O sistema produz, portanto, uma primeira sobrecarga dos tribunais superiores, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, pelo uso de recursos manifestamente inviáveis, manifestamente inviáveis, ou seja, de recursos sem nenhuma condição de exame, é que pede um indeferimento liminar. Por esse motivo, o Supremo Tribunal Federal aprovou uma reforma regimental que atribui ao presidente da Corte competência para indeferir liminarmente esses recursos. Para que os senhores tenham ideia, eu também posse na presidência da Corte em abril do ano passado. Eu deneguei e devolvei para as instâncias inferiores 31.943 recursos absolutamente inviáveis. 31.943 recursos inviáveis. Que não fosse a competência atribuída ao presidente do Supremo ia sobrecarregar, digo melhor, ia agravar a brutal sobrecarga dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no exame desses recursos. Mas, ao lado dessa sobrecarga que já em si é muito expressiva, há esta sim, a sobrecarga que eu chamo de brutal, dos recursos residuais. Isto é, daqueles que não sendo ostensivamente inviáveis, pedem que sejam examinados pelos órgãos da Corte, seja pelas turmas, seja pelos ministros monocraticamente, seja pelo plenário. E que nos leva a uma média, a uma constante, durante os últimos anos, de 100 mil recursos do Supremo Tribunal Federal. Um absurdo absolutamente inqualificado, quando, para além da incapacidade humana de responder satisfatoriamente a esses recursos, nós cotejamos a situação de outras Cortes, em particular a Suprema Corte dos Estados Unidos da América do Norte, que no ano passado recebeu 8 mil recursos e decidiu apreciá-lo, pela sua relevância, a apenas 77. 77. Consequência inevitável, um atraso mais do que irrazoável, um atraso absurdo nas decisões das causas e nas decisões do recurso, pela razão não menos óbvia que só um mágico consideraria examinar todos esses recursos e dar-lhes uma resposta pronta e muito bem fundamentada.